Olá, 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 olá! Ok. Aqui encaixa tudo. Encaixa um Ricky Martin. Como encaixa... Uma Celine Dion. Uma Celine Dion. Como encaixa uma machadinha. Yeah. Olá a todos. O meu nome é Diogo Almeida. Tenho 23 anos. Venho da zona de Sintra. Vou contar-vos um tema que gosto bastante. Espero que gostem. Está bem! Acerti. Acho que vai ser bom. Será? Bora, bora, Deus. Just a small town girl. Living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. A cigar in a smoking room. A smell of ice and a cheaper fever. Vamos lá! Vamos lá! Living in a train going on and on and on and on. Strangers waiting. Hey! I can't. Up and down the boulevard. There's shadows searching in the night. Sea lights, people living just to find emotion. Hiding somewhere in the night. Don't stop believing. Hold on to that feeling. See lights, people. Don't stop believing. Hold on to that feeling. See lights, people. Don't stop believing. Don't stop believing. Oh!